Ô meu, a RBS fica falando assim E a chuva castiga os gaúchos? São Pedro? Aí fica essa merda de South Summit Sebastião Melo, aquela cara de João Canabrava falando que Porto Alegre é a cidade de Paz Isso é um engodo, meu Isso aqui é uma cidade governada por empreiteira, bolsonarista e vagabundo Meu carro, com IPVA em dia, tá enchendo d'água Cadê aquele filha da puta do Sebastião Melo? Porra! Agora, vocês da RBS ficam lá tirando fotinho dele Ai, Sebastião Melo, homem do povo Nos salvou do comunismo da Manuela Nos salvou de comer carne de cachorro Tirou as plaquinhas dos postes Agora, cadê os brigadianos? Aqui na esquina da Avenida do Forte com a CIS Brasil, às três da manhã Tá ligado? Esse que é o contexto de Porto Alegre A gente paga imposto pra sustentar Ramiro Rosário E Família Lingue Vai te fuder com Van Hatten dando dinheiro pra vaquinha do Roger? Vai te fuder com o Nego Di tá aplicando golpe em seguidor? Vai te fuder com o desvio de função do senador Mourão? Eu quero saber quem é que vai pagar o prejuízo da minha casa Tá? Então assim, véi Faz um documentário, tá ligado? Mas faz um documentário ala Adam Kurtz, meu Não faz documentário tipo propaganda do Zafari Melnick I love Poa Essa coisa fascista De dizer que Porto Alegre é demais Tá ligado? Essa aí é uma falácia Criada por esse esgoto de desinformação da RBS Fazendo de conta que ama essa cidade Cantando Vida é um grito de gol É um banho de mar Então é isso aí Vai te fuder com Cidade Temporária Vai te fuder com Melo João Canabrava E vai te fuder com Eduardo Leite